Até entrando pro lado do pessoal, você falou até algumas palavras aí que me deu um gatilho em falar sobre isso aí. Como é que hoje você tá transformando vida e você já foi transformado? Você passou por um momento difícil da tua vida, que foi um problema de dependência química. E pra você hoje deve ser um orgulho imenso você chegar, você tava lá no topo, acho que você desceu, não sei se essa palavra acerta, chegar no fundo do poço, e hoje você recuperou, ou vai recuperando cada vez mais e com muito rápido isso. É bem isso, cara. Por que você entrou nisso e como você saiu disso? Cara, eu falo assim, acho que a história é pra todo mundo, né? Eu falo, eu dou palestra em escolas, tô combinando de fazer isso no campus também, que eu acho que é um público muito bacana pra fazer isso. Porque eu falo, um dia o que fizeram por mim, eu quero fazer por alguém. Então eu faço essa missão minha, eu compartilho essa história, eu não tenho vergonha, eu compartilho com todo mundo, quem me conhece, todo mundo sabe o que eu passei, o que eu vivi. E eu falo, cara, eu sempre fui um cara, velho, até, meu irmão, se você for imaginar, até os 15, 16 anos, eu era um cara que eu não saía pra noite, eu não saía pra noite, não tinha namoradinha. Minha vida era o quê? Pegar onda, pegar onda, pegar onda, pegar onda, pegar onda, pegar onda. Eu trabalhava na hora de meu pai, quando eu podia eu ia surfar, surfar, surfar. Você lembra, eu brinco até hoje, né? Hoje eu dou maquiadinha de duas horas, eu tô morrendo, né? E, cara, quando a gente é moleque, a gente fica das seis da manhã às seis da tarde no mar, a gente sai pra comer e volta. E, porra, minha vibe era aquilo, aí, cara, daí você conhece, você vai pro mundinho, aí, 16 anos, aí, pô, cara, vamos sair à noite, vamos sair. Aí vem a coisa de casa, dizer, mas não, Marcelo, vamos sair. Pô, e aquele bagulho, eu era um cara muito tímido, né? De moleque, assim, eu tinha essa natureza, essa timidez, e é gozado, hoje eu sou um cara falastrão pra cacete, extrovertido, mas eu era um cara muito tímido quando eu era novo, né? Pô, daí eu comecei a sair 16, 17 anos, aí você começa a experimentar, pô, daí tu vem. Cervejinha, o álcool, cigarro, por natureza. Minha mãe, pô, sabia a molecada do quebra-mar que andava aqui, a gente sabe, só tinha louco nas antigas. Por exemplo, surf antes era o esporte de maconheiro. Não vai falar que meu motor não pegava onda e fumava maconha, cara. Você contava no dedo que ele não fumava bagulho, velho, nas antigas. Isso é fato. Cara, mudou, você vê a molecada hoje em dia, cara, você tem doping no esporte, você tem uma série de coisas. Hoje a molecada tem uma geração... Cara, cada um escolhe o seu caminho e vai arcar com as consequências disso. E a gente vai chegar nesse momento. E, pô, você vai aquilo. E, por curiosidade, minha mãe falava, ah, Marcelo, se te chamaram de careta, de bobão, não vai com eles. E eu ficava com aquele, pô, você vai me apavorar, e o caralho. Eu olhava os caras saiam para fumar, e, pô, ninguém me falava nada e tal. Cara, a primeira vez que eu fumei um baseado na minha vida, eu vi os caras atravessando para a praia, fui atrás deles. Falei, pô, eu quero fumar os caralho, irmão. Pô, quanto é risco. Aí você fuma, aí você muda, aí você consegue ter alguma coisa da percepção. E aí, assim, eu fiz uma série de estudos de um monte de coisas também, quando eu passei pelo problema da, pela fase da recuperação em si. Porque você tem alguns gatilhos que te levam para isso. Então, assim, três dos principais em estudos. Rejeição, timidez, trauma ou homossexualidade. No meu caso, eu imaginei rejeição, porque meu pai sempre foi um cara muito frio. Depois eu fiz isso, descobri através de um curso de PNL, que eu descobri esse gatilho que eu sentia do meu pai. Primeiro eu era um cara tímido, e sentia rejeição. Eu imaginava, chega a hora que eu te imaginava, porque meu pai era aquele cara cascudo, que fazia o filho trabalhar. Por quê? Meu pai se fodeu pra caralho também, estudou até a quinta série. Meu irmão, deu educação, deu caráter, deu comida para mim, e para minhas duas irmãs, brother. Só que quando a gente é moleque, a gente só entende o lado ruim. Você fala, meu pai é malvado, meu pai é bravo. E eu fui com aquilo na cabeça. Só que, lógico, cara, quando eu fiz todo esse processo, eu fui descobrir, mas até descobrir, eu já tinha feito a bosta toda, né? E aí você vai descobrindo o degrau, e aí cair pra cocaína. E aí aquilo, que nem que você falou, eu era um cara tímido, né? Cara, eu falo, não, nunca vou usar, nunca vou usar, e nunca vou usar. Meu brother, o dia... Primeiro tec é maravilhoso, né? Cara, o dia que eu usei isso, eu parecia que eu estava no meu irmão. Eu olhava para o irmão e falava, eu vou pegar a mulher que eu quero, brother. Cara, eu encanei com isso. Eu criei esse gatilho na cabeça. Quando eu usava, eu falava, meu, eu tenho o poder de pegar quem eu quero. Brother, eu juro, eu tinha hora de que eu chegava com os amigos na casa, eu falava, meu irmão, fala uma mina aqui dentro da balada. Fala uma mina que eu... Cara, em cinco minutos eu estava pegando a mina. Podia ser gato, ou não, meu irmão? Mas eu ficava num xaveco tão afiado, velho. E isso começa, só que você falou, o primeiro, os outros nunca vão ser iguais ao primeiro. Então, quando eu vou dar palestra, eu falo assim para a molecada, eu falo, cara, se droga fosse ruim, ninguém usava. Ela é gostosa. Cada uma tem o seu efeito. Só que ela é a armadilha do coisa ruim, não gosto nem de falar o nome. Ela te joga aquela sensação boa e cada vez você vai buscar essa sensação que você nunca mais vai achar na tua vida. E é nisso que a tua vida vai mudar o perfil primeiro. Você está usando você, você vai usar de forma social, como foi a minha vida toda. Ah, usa no final de semana, ou você vai para um show, vai no não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco, um dia, uma semana, começa a ser dois dias na semana, daqui a pouco, três dias na semana. E aí tem alguns percalços de vida, que nem o meu, eu sofri com uma perda de um emprego, que eu estava há nove anos numa empresa, aquilo praticamente me empurrou mais para baixo. Qualquer motivo, já é um motivo para... Qualquer motivo, que nem eu culpava a minha ex-mulher por eu usar, falava que ela me... não sei o quê. Então, assim, todo mundo é culpado, menos você, brada. Nada. O único vagabundo, safado é você. E como eu cheguei nessa situação, cara, que eu fui realmente ao fundo do poço, endividado, trocando de emprego a cada três meses. Cara, eu tenho um baita currículo e tinha nessa época. Eu escolhi a empresa que eu ia trabalhar. Só, cara, nenhuma empresa prestava para mim. Não era a empresa que não prestava. Eu é que não prestava e não estava enxergando isso. Até chegou o momento da minha vida, que aí tem a ver, como você citou o Chorão, né, cara? O Chorão é um cara conhecido de todos nós. Pô, tem vários roletos de Chorão. Todo mundo aqui, cara, pô, tem várias histórias. O Medonho, o cara, a galera toda assim. A gente, pô, os amigos, né, velho? E, cara, todo mundo que aprontava no passado, né, cara? E um dia que eu já, pô, minha ex-mulher falava, ó, vou se interna. Até quando ela descobriu, porque ela foi um trauma, que era, porra, toda a família toda certinha, todo mundo católico. E aquilo foi um trauma quando eu descobri que eu era usuário, dependente, tal, tal, tal. Virou um inferno a nossa vida. E, cara, e, meu, e ela falava assim, interna, interna, porque o primo dela passou, só que a dependência do cara era de crack, era pior ainda, que o cara foi morar na, foi parar na rua, na verdade, né? E, cara, e ela falou assim, interna, interna, não, não, eu não falei, eu não vou parar minha vida, tá louca? Vou deixar minhas filhas, não sei o que, não vou, não vou fazer isso, não vou, não vou. Cara, deu um dia, eu acordo de manhã pra ir trabalhar, foi encontrado, morto, o vocalista do Charlie Brown Jr., Alexandre Magno Abraão, Chorão. Falei, puta, que pariu, blá, blá, minha perna riu ali, falei, cara, eu tô fazendo a mesma coisa que esse cara, velho. Então, ele, eu falo assim, com a morte dele, acho que não só eu, mas muita gente tomou um pouco de percepção, e eu falei, cara, eu preciso me cuidar, e aconteceu uma outra situação de vida, e eu decidi parar minha vida, fui pra Fazenda da Esperança, dia 23 de março de 2013, e por lá permanecer por 365 dias, até o dia 23 de março de 2014, cara. Eu falo, cara... Os Andinha, só uma colocação, quando você tava nesse, você falou que teve um momento difícil, você foi no fundo do posto e tal, mas quando você tava nessa época, você tava na loucura e tal, você tá na crista da onda, os amigos estão todos ali, mas aí quando você decide sair pra se tratar, pra buscar ajuda, quem que permaneceu ao seu lado, e quando você voltou, que é o mais difícil, né? Cara, eu praticamente, eu mudei todo o meu rol de amizades, amigos eu tenho até hoje, cumprimento todos, são brothers, mas a única coisa é que assim, que eles não fazem mais parte do meu convívio, não é o cara que vai sentar comigo na mesa pra tomar cerveja hoje, vai ser o mesmo cara de 15 anos atrás, que é aquele cara que vai me arrastar pra um lado que não é legal, considero ele, é um amigo que eu conheço há muito mais que outros que eu tenho recentemente, só que a gente tem um livre-arbítrio, como eu te falei, a gente é a média de quem a gente convive. Se eu já tô convivendo do lado de empresários, de caras importantes, por quê, cara? Eu sempre, é gozado, né? A gente fala assim, tem um ser humano que inveja, eu não, cara, eu gosto de olhar pra um cara bem sucedido, cara, eu colo nele e falo, irmão, como é que você fez pra chegar aí nisso? Me conta, cara, tem cliente que eu chego e o cara falo, puta, meu irmão, você pra mim é um puto exemplo de empresário, cara. Tem cara que conta história que já é que nem, você vê o próprio Arminio Mendes, cara, é um cara que chegou no Brasil com uma mão na frente e outra atrás e construiu um império, e a família continua dando legado a esse império. E sabe, é um cara que transformou a cidade de Santos, tem gente que critica, porque eu falo, quem critica é quem queria estar no lugar dele, cara, porque pra atrasar o nosso lado tá cheio, irmão. Aquele neguinho pra dar o tapinha nas costas, ô, tu tá bacana. Eu falo, hoje em dia também, tem muito cara que te inveja, cara, eu falo, tem, eu sinto isso. E o cara, eu falo, simplesmente, cara, essas pessoas ficam, ficam. A gente segue a nossa vida, cara. Na verdade, na evolução do marketing, o anonimato hoje é mais seguro. Sim, não, e quem sabe ligar, quem sabe ligar também com o sucesso, e sabe tirar isso de uma forma proveitosa, além de beneficiar a si, você tá beneficiando a outros. Porque eu acho que também a gente não pode ser egoísta, a gente tem que compartilhar conhecimento. Cara, o que eu falo assim, se hoje, por exemplo, de toda experiência que eu vivi, que não foi nada fácil, foi um ano longe da família, das minhas filhas, dos meus pais, cara, sabe, de todo, de todo um contexto, você para toda uma vida, imaginar que você vai ficar um ano longe dessas pessoas, mas eu falava, ou eu parava, ou eu não sei se eu estaria aqui hoje batendo esse papo com vocês. Então, irmão, eu falo assim, e cara, eu falo muito, eu agradeço todos os dias a Deus, cara, porque eu acho que sem ele, se a gente não tem essa fé nesse cara, eu falo, mas Deus tá ali olhando por todos nós, mas Deus não vai fazer. Me larga se tu não quiser. O principal passo é de quem tá nessa situação. Eu não aguento mais isso, eu reconheço que eu sou um doente e eu preciso me tratar. E a partir do momento que você não quer e se experimenta, o outro lado dá bom da vida. Sem essas coisas, cara... Meu irmão, você vai ter um gostinho tão bom em tantas outras coisas, você vai dar valor pra tantas outras coisas. Primeiro, saúde, hábitos, que nem você falou, amigos, hábitos, lugares, situações. Cara, eu falo assim, tem uma vida tão maravilhosa pra gente, que a gente não precisa se render as substâncias que modificam o teu consciente. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto